Para começar a comparação, o ASUS Zenfone Max M3 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone Max Shot também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone Max M3 tem tela de 5,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Max Shot, temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Zenfone Max M3, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Max Shot também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone Max M3 foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Max Shot vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Zenfone Max M3 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Max Shot conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Zenfone Max M3 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. E os destaques finais do Max Shot são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e o alto-falante potente. Legal né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!